Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, eu vou contar até 4 O objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá? 1, 2, 3, 4 Quem clicou no gostei em 4 segundos, comenta nos comentários, like da formiga E lembrando galera, quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar velhote do Youtube Lá eu posto vários vídeos, converso com os inscritos, então me siga lá, ok? E olha quem está de volta no canal, Tia Graça! Oi mãe! Oi! E aí mãe, está preparada para o vídeo de hoje? Muito preparada! Então está vendo que a gente está tipo em uma caverna mãe, só que isso aqui não é uma caverna, sabe o que é? Um formigueiro! Isso aí galera, um formigueiro, estamos dentro de um formigueiro, na verdade ele não é um formigueiro gigante Nós que diminuímos de tamanho para caber aqui mãe E nós iremos virar formigas gigantes e vamos acompanhar de perto como que uma formiga vive Está preparada? Preparada! Está tipo Alice no País da Maravilha, ficou pequenininha para poder entrar no formigueiro Isso aí galera, então a gente está sem cabelo aqui porque a gente vai se transformar em formiga Mãe, aqui tem três tipos de formiga, na verdade tem as colônias das formigas Tem as formigas pretas, as marrons e as vermelhas, qual que a gente vai? Escolhe uma aí Eita, as vermelhas são as que são, elas picam, dói mais É formiga de fogo, então vai virar formiga de fogo? É Então, te pre... Ixi, a graça já foi, vamos lá? Ixi, já virei! Viramos! Olha aqui, está me vendo? Cadê? O negócio é que a gente não sabe quem é quem, porque não dá para ver o nome, né? Ixi, já mesmo É Quem é tu aqui mãe? Eu estou bem aqui ó Qual que é? Essa aqui? É, estou pulando ó Ah tá, olha aqui, a formiga de graça É só essa aqui ó Que está mexendo, ah, então vamos Então vamos sair como os formigas gigantes para ver como que é aqui, galera Mas lembrando que a gente só pode ser amigo das formigas vermelhas As outras elas vão tentar pegar as nossas comidas, as nossas frutas Mas a gente tem que coletar, tipo, as nossas frutas para poder trazer para cá, ok? É, porque olha velhote, uma coisa, a formiga ela é muito trabalhadora É verdade Ela passa o tempo inteiro acumulando alimento para poder esperar o inverno A gente tem que lembrar mãe, que a nossa... Olha, já alguém vai levando a maçã É, a nossa casa é essa aqui ó, tem que marcar aqui nosso território Agora vamos em busca de alimento, vamos lá mãe, ver se a gente encontra Como é que a gente vai acertar, encontrar a casa? É só essa aqui ó, formigueira, é só a gente sair reto e vamos ver se a gente encontra alguma fruta por aqui Ixi, ó, tem uma maçã bico lá Aonde? Lá do outro lado É uma... aquilo ali é uma lata de refrigerante gigante Ah, é? É, ó, tá girando ali ó, caiu ali E alguém já levou pra... ó, mas tem uma ceja de piquenique Vamos lá, vamos lá Eita, cuidado, o que é que... Eita, mãe, olha isso Não cai aí, não cai Não dá pra passar não Aqui não dá pra passar Pode ter uma ponte, a gente não sabe Ixi, olha a formiga aí São as... essa aqui é a formiga preta Tem a formiga marrom e a vermelha, né? Então vamos lá É Vamos ver, será que dá pra gente passar por aqui? Olha a maçã, a maçã Ih, mas não tem como pegar É, um abismo aqui Vamos ver se desse lado... Isso, do lado de cá não tem alimento Será, galera, que a gente ficou do lado de cá? Ai, será que a gente não pode subir esse monte aqui e dar um pulo? Será? Vamos ver, deixa eu ver Eita, olha, consegui Consegui, ó, consegui Agora me espera, me espera Eu vou dar meu salto da formiga gigante 3, 2, 1 e... Uou Consegui Agora vamos em busca do alimento Agora, quando a gente conseguir o alimento Aí não dá pra pular com o alimento, né? Bora pegar, tá dentro da cesta de piquenique Tá cheio de coisa Vamos lá, vamos lá Deixa eu subir aqui Eita, tá todo mundo levando Tem sanduíche Aí eu peguei uma uva Ih, eu peguei o sanduíche Agora como é que eu vou chegar? Qual que... Ixi, eu quero sair daqui Ah, peguei Vamos, mãe Vamos seguindo assim Porque formiga, geralmente, fica uma atrás da outra, né? Então vai, me segue que eu vou te guiando, vai Olha aí, galera Somos formigas trabalhadoras E vamos levar alimento para casa Agora a gente vai ter que dar um jeito Esse sanduíche que eu vou levantar é muito estranho É mesmo, tá meio estranho É, acho que é cebola É, eu não gosto de cebola Vocês gostam de cebola, galera? Comenta aí nos comentários E agora, mãe E o que é esse roxinho que tá caindo? Parece perna de alguma coisa Eu acho que é repolho Repolho, será? Olha aqui Ó, vamos agora tentar dar o salto com o alimento Eu vou tentar dar o salto primeiro Bora ver se eu consigo passar 3, 2, 1 e... Mega por mim Vamos, eu vou mudar mais estreitinho Ali, ó, ali Aqui, ó Aqui, ó Pode ser Vamos lá, vou pular 3, 2, 1 e... Uou Ai, caí Eita, caiu no lugar Ah, mas eu consegui subir, ó Tô conseguindo subir Ê, consegui, ó Ah, não Pera, calma Calma, calma Aí Eu já subi Também já subi Agora a gente tem que descobrir onde que é a nossa casa Cadê a nossa casa? Será que é essa aqui? Depois desse, 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 desse formigueiro aqui, ó Eu acho que a nossa casa é essa? Ah, você vai entrar Aí a gente, ó, clica no número 3 Aí que ele, aí clica assim que ele vai deixar a fruta, não é? E alguém pode vir roubar nossas comidas? Não sei Só que por que que a gente não ganhou um ponto? Devia ter ganhado, né? Era porque... Será que a gente tá na casa certa? Tá, porque, ó, tem uns ovinhos vermelhos aqui, ó Ah E também, mas se tu apertar o número 1 Aí ficar clicando, tu pode, tu pode clicar aí Pode cavar no chão, sabe, ó Aí fica aqui, ó Isso aqui Ah Isso aqui Tá, bora lá A gente já pegou dois alimentos Vamos ir... Ixi, tô pegando a nossa... O nosso sanduíche É isso que eu tô achando que alguém pode... Ó, levar Devolve nosso sanduíche Ele pegou E é uma do nosso lado vermelho É, será que é uma intrusa? É uma intrusa Vamos tomar, vamos tomar Ele roubou nosso sanduíche Volta aqui com o meu sanduíche Vamos pegar Vamos pegar nosso sanduíche Vamos pegar Olha Ele tá fugindo, esse sanduíche é nosso E é uma formiga de fogo também A gente é guardado pro inverno e ele pegou Volta aqui a formiga Vamos tomar, vamos tomar Vamos tomar Meu sanduíche de cebola Me dá um sanduíche Esse sanduíche é nosso Vai, pega, mãe, pega Pega Não tem como pegar Será que não tem como... Ah, peraí Deixa eu tentar pegar dele Será que tem como? Olha Nosso sanduíche ele pegou Ai, a gente não vai juntar Nunca alimento Vão roubar nossas coisas Tudo em nossa casa Bora ver se Depois aqui, ó Na cesta de piquenique Ó, vou pegar esse sanduíche aqui Será que é esse? Qual? Aqui Ele deixou Pegou? Não Vai fugindo de novo O sanduíche Então bora na cesta de piquenique Pegar Mas agora, mãe A gente tem que ficar lá Protegendo a nossa casa Para não deixar Nenhuma invasora Aí o outro fica vigiando É verdade Agora bora ver o que sobrou lá, né? Espero que tenha alguma coisa Eu não tinha mais nada E aí, ó Vamos tomar essa maçã A gente consegue tomar, será? Não sei Acho que já pegaram Acho que quando pega Não dá para tomar Então vamos entrar Olha, tem de novo uva Peguei Maçã minha Eu não peguei nada Eu não fiquei com nada Pegou a uva? Não Então vamos ver assim Numa casa De fomiga E tentar pegar Ah, então bora Se pegar a nossa A gente pode pegar também É Então vamos ver, será? Aqui tem uma casa, mãe Vamos ver Cadê? Onde é que tu tá? Ah, esse joguinho é legal Eu gostei Qual que é a tua aqui? Foi essa? É, eu tô perto dessa planta aqui Eu vou pular Vou pular aqui, ó Ah, tá Sou eu aqui na tua frente, então Vamos Tá, então vambora Nessa casa pode estar cheio de comida, né? Vamos entrar numa casa Para a gente ver Se a gente consegue Então pegar alguma coisa Porque a gente não pode tomar De quem tá levando, né? Aqui não tem nada Olha que tá limpinho Já levaram tudo Bora ver Ali Caiu uma maçã verde Vamos pegar Ah, agora que eu descobri Que cai coisa do céu Cai Alimento do céu A gente pode pegar E agora vamos subir Subindo, subindo Formiga escalando Ah, tá Mas todo mundo tá levando Não sobrou nenhum alimento Para a gente pegar Vamos ver Vamos ver se tem Vamos ver Tem que ficar atento Porque, ó Cai, aí as formigas todas Vão para lá E a gente tem que pegar Peguei Achei uma maçã verde Olha, leva Leva, leva, leva Quer dizer Ah, não Já tinha um embaixo A gente foi trollado Não era Gente Não pode tomar de ninguém, né? Não sobrou nada Para a gente E levaram meu sanduíche Para ali Vamos deixar lá E eu vou pegar de volta Poxa Pegaram todas as nossas coisas E agora a gente tá sem nada E agora, mãe Do que a gente vai se alimentar Quando tiver inverno? Olha, uma maçã Achei Achei Ela é viga Vou pegar Corre, pega, velhote Corre Peguei, peguei, peguei Peguei Agora, mãe Vamos pegar um alimento Para tchar graça Porque agora a gente não solta Mais o nosso alimento Não solta esse aí Não solta Que eu vou procurar um para mim Bora seguir Ali, mãe Ah, não Pensei que era uma maçã verde Mas não é Vamos ver Aonde tem uma comidinha Eu vou entrar Numa dessas casinhas Para ver se tem alguma coisa Só que eu achar uma casinha Eu vou entrar Tá Vamos Eu acho que eu tô te seguindo Tu é essa aqui Que tá pulando? Eu tô Não, eu tô em cima Eu disse Ah, tu tá indo Eu tô atrás de ti Ah, eu confundo Porque é ruim Porque não tem o nome A gente nunca sabe E aí, aqui Vamos entrar Ah, isso aqui é o O que que é aqui? Olha Olha, eu entrei E perdi minha maçã Olha aqui, mãe A formiga rainha Essa daqui Ela tá colocando ovo Tá vendo? É mesmo Tem que trazer comida pra ela Ah, agora eu entendi A gente tem que trazer O alimento pra cá É, pra rainha Ah, por isso que agora Eu fiz um ponto Porque eu trouxe pra cá Então vamos lá, mãe Vamos pegar? Vamos Ah, todo mundo tem que trazer Pra rainha Ah, então eu só fiz um ponto Agora, por isso que Tavam pegando A gente não sabia É, velhote É porque nós somos As formigas operárias Ah, é Só tem uma formiga rainha E as operárias É verdade Então vamos lá Vamos buscar Será que nesse topo Dessa montanha Tem alguma comida? Tu ganhou um ponto Eu não ganhei nenhum É, tô com um ponto aqui Eu tenho que arranjar Mais alimento Ali, ali Uma maçã verde caída É minha Eu vou pegar Vou pegar Vou pegar Eu vou primeiro Então pega, mãe Vai, eu deixo Pra fazer um ponto Vai É maçã, é Leva lá Eu vou levar lá Pra rainha Agora Tia Graça vai fazer um ponto Agora eu vou ter que procurar Outro alimento Vamos ver Ah, uma maçã ali Do outro lado Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou fazer dois pontos agora Vamos levar Porque lá, mãe Eu acho que é a casa Do pessoal Que a gente leva E depois a gente também Pode comer, né? Ah, fiz um ponto Fiz um ponto Ó, caiu uma maçã Vem do céu Vou pegar Uma maçã vermelha Ah, isso aqui é minha É, cai do céu mesmo Ah, pegou Peguei, ó Eu vou ver se na cesta de piquenique Tem alguma coisa Pode ter, né? Não sei Ficou lindo Tem Tem sanduíche Peguei uma uva É velhote Cai coisa Do alto Do céu Ó, tem uma maçã verde Aí perto de ti Por aí, mãe Eu atravessei o abismo E tô procurando Olha, tô com dois Ó, outra maçã verde Lá na frente Mas alguém vai pegar Primeiro Não, ela desistiu Pega, pega Eu tô no abismo Ah, vou pegar Subi Peguei Eita, tia Graça Já vai fazer dois pontos Eu também vou Três Já tenho dois Ixi Eu já fiz Eu tô só com um É porque eu faço também Essas frutas Que caem perto É fácil de pegar, né? Eu fui lá do outro lado Pra pegar Ó Agora eu tô com Três Tô com Dois Olha, outra maçã vermelha Uma maçã vermelha Lá na frente É porque tu tem que Eita, caiu uma maçã verde Aquela é minha É minha Ah, vou pegar Pegaram Ah, vou pegar aquela ali Essa maçã vermelha é minha Peguei a verde Me dá Ah não, todas pegaram Mas tem muita maçã vermelha Olha, tu fica assim Olhando de longe Assim, do alto Eu não consigo pegar essa aqui Peguei Ah, peguei Eu vou fazer quatro pontos Engraçada a formiga Ela consegue carregar uma maçã Formiga é forte, né mãe? É Olha, tem outra maçã Ah, caraca A gente fica olhando do alto Que a gente vê Aê Três pontos eu fiz Tenho quatro Tô ganhando Ah, mais uma, mais uma É minha maçã Minha, minha, minha Essa é minha Não pegue, hein É minha maçã Vou pegar Ele vai pegar minha maçã Olha, tem uma banana Peguei Peguei a banana Ah, peguei Peguei a banana Agora eu vou fazer quatro pontos Agora eu vou subir Eu peguei naqueta aqui Vamos ver Mãe, tu já tá com quantos pontos? Vou fazer cinco agora Quem fizer seis pontos primeiro ganha Vamos lá A última aposta Vamos lá Já tô com Quatro Agora eu vou pegar mais uma Bora, 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 velhote Cadê, cadê, cadê? Oh, eu peguei uma banana aqui Vou fazer cinco Cinco Me dá essa maçã verde É minha, minha, minha Agora eu vou procurar mais um Pra eu ganhar E eu também vou fazer cinco agora Também vou fazer cinco agora Pega Peguei Pegaram tudo Peguei uma maçã verde Vou fazer cinco Vou ganhar Tinha graça agora Quem será que vai ganhar? Vai ter empate agora Porque tem aquela vala ali Aquele buraco ali Que atrapalha muito Tem a maçã do outro lado Do outro lado Tem a maçã vermelha Cinco Agora Só preciso Do meu último ponto Vamos ver Ixi, eu fiquei preso aqui Sai Sai Deixa agora eu procurar Ah, caiu uma maçã verde Vermelha ali É minha É minha, minha, minha Peguei, peguei Eita, eita E aí mãe? Peguei Tu peguei a última aqui Ah não Tu que pegou a vermelha aí? Oi Ah, olha Tinha graça pegou Me dá Minha maçã É minha essa Essa maçã é minha Vou fazer seis Vou ganhar Vou ganhar Ah, tinha graça Era aquela É a verde ou a vermelha? A vermelha Cadê? Tô chegando já Não Aqui você não vai entrar Não Não, não, não Ah Entrei Seis Ah Ah, tô confundindo Pensei que era essa aqui Ah, eu tô aqui rodando Ah 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 É essa Então tinha graça ganhou Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Das formigas gigantes Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau mãe Tchau Tchau